DJ Jarderson Miranda, esse DJ é o cara de altos Fiauí Laser Som, o peso do reggae Jarderson Hamilton, esse DJ Jarderson Miranda, esse 형fe do reggae Ele que é o seu trabalho Ele que é o seu trabalho Eu te conscious luxe Ideias Deserção, o que eu sou do reggae? Eu revintei o meu polêmio, o alunado, o azul Eu chamei logo as duas campotinas, o azul Eu peguei o energético, vai ficar no sul Ei, gente! Entendi! DJ Jarderson Miranda, esse DJ é o cara de Altos Piauí No palito deles, ela vai mexer com o fã No palito deles, ela vai mexer com o fã Toca no boca, não tem essa sombra, quer ver o sucesso dela Vai, 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 vai No palito deles, ela vai mexer com o fã No palito deles, ela vai mexer com o fã Eu revintei o meu polêmio, o alunado, o azul Eu chamei logo as duas campotinas, o azul Eu peguei o energético, vai ficar no sul DJ Jarderson Miranda, esse DJ é o cara de Altos Piauí Não vai desampar, deixa sem o fã Seu certeza